Música Ele tem mais de 40 anos de carreira com trabalhos no teatro, no cinema e na música. Seu último álbum de passagem é sucesso de público e de crítica. No palco, a viola, o teclado e a flautista Madalena Salles são companheiros inseparáveis. E hoje o Plano Aberto recebe, com muito prazer, Oswaldo Montenegro. Oswaldo, obrigado pela sua presença aqui no Plano Aberto. Prazer. Oswaldo, a gente sabe que os seus pais se influenciaram muito na sua carreira musical, mas que a cidade mineira de São João do Rei também teve um papel decisivo. O que naquela época de quando você era garoto, você traz, te acompanha pela sua vida? Tudo. Acho que eu sou músico porque morei em São João do Rei. Ali, quando meu pai e minha mãe foram transferidos pra lá e nós chegamos e ficamos diante daquela cidade de Seresteira, em que em cada esquina a gente encontrava uma pessoa tocando e meus pais ficaram amigos dos boêmios da cidade. Eu me acostumei na minha infância, toda sexta e sábado, tava ali a rapaziada tocando, todo mundo cantava. Às vezes saía pela cidade de madrugada, ia fazer serenata pra alguém ali. Então, isso me fez, foi um impacto muito grande pra mim e eu pensei, eu quero viver dentro do direito do rei da vida. Então, eu acho que eu devo tudo até morar em São João do Rei. E você não tá lá mais hoje, mas você volta a São João do Rei. Você gosta de voltar lá ou não, Osvaldo? É claro que eu gosto, mas é uma emoção muito grande, muito estranha, né? Porque já se vão aí quase 50 anos, 49 anos. Então, é um encontro com o passado meio forte mesmo, mas eu tenho um profundo amor por São João. É claro que é bom voltar, mas é muito, às vezes, um pouco dolorido. É diferente, a cidade é diferente, as pessoas, né? O tempo é diferente, né? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho agora do seu último álbum de passagem, como que foi escolhido o repertório, a composição. É um álbum de músicas inéditas, né? Então, ele acaba sendo aquele retrato que você tá vivendo naquele momento. Mas no show, eu canto músicas do disco novo, canto músicas que fiz há muito tempo, como, por exemplo, Intuição, Luiz Flor, Bandolins, A Lista, metade do canpoema que eu escrevi, porra, sei lá, bilhões de anos lá em Brasília. Então, é variado o show. Pela marca que nos deixa, o céu e o sol que marará as estrelas, Pela marca que nos faz, a nossa própria luz a nos orientar, O corpo que se move, a solidão e os bares que a gente frequenta, Pela mágica do dia, independeria da gente pensar. Bom, Oswaldo, a participação em festivais já é recorrente na sua carreira, né? Como é voltar ao Ouro Preto, voltar ao Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, que você já teve aqui no ano passado, e se apresentar num festival que é tão plural quanto a sua carreira? É muito bom, né? Muito bom porque você encontra artistas e arte o tempo todo, né? Mas é particularmente legal por ser uma cidade tão linda, né? Porque é uma cidade que parece que você entrou dentro de um quadro, né? A impressão que você tem é que você está numa disposição. É bonito demais, né? Então, a sensação é incrível de você estar dentro de uma beleza dessa. A gente estava te observando, observar a paisagem de Ouro Preto antes da nossa entrevista, Oswaldo. Você gosta do contato com o público, de conversar, ter o feedback deles? Como que é o seu relacionamento com eles? É tranquilo, é tranquilo. Eu sou um estradeiro, às vezes converso com as pessoas. E eu estava observando ali porque não tem ângulo ruim, né? Não tem lugar que não seja lido. É uma coisa impressionante. E tem atmosfera, né? Muito própria, é uma atmosfera, um clima próprio de Ouro Preto, né? Tem uma beleza enorme, com uma certa melancolia, assim, uma coisa linda demais. Você se sente bem aqui? Muito bem. Moraria em Minas, mole. É. Bom, Oswaldo, musicais também são recorrentes na sua carreira, né? O que você traz do teatro para a música? Como que funciona essa troca? Eu, às vezes, componho para o teatro, para o cinema. E é diferente porque você fala de um personagem, de uma cena, e não especificamente de você ou de uma coisa mais, vamos dizer assim, livre, né? Você compõe sobre o que você não é, como você seria se fosse. É um tipo de composição diferente. Eu gosto muito das duas. É. Mas, é, gosto de trabalhar com a encomenda do cinema e do teatro, assim, acho bem legal você ser obrigado a entrar naquela cena, naquela onda, naquela atmosfera, né? Moroswaldo, você está prestes a lançar seu segundo longa-metragem, que é Solidões, o roteiro, direção, trilhas sonoras são seus, e você também atua, né? E quando surgiu esse interesse pelo cinema? Eu sempre tive, sempre gostei do cinema, mas sempre dirigi teatro. Aí, há quatro anos atrás, tive a oportunidade de fazer meu primeiro filme, que é o Léo e Bia, que é uma peça que eu tinha escrito há muitos anos, e assim que a bola rolou, eu falei, porra, é divertido isso, gostei, procuro sempre me cercar de uma equipe que sabe bem mais do que eu, porque estou aprendendo, estou começando a aprender, né? E aí me veio, o Léo e Bia deu certo, foi um processo, acima de tudo, prazeroso. Aí eu resolvi fazer o segundo, que está pronto, chama-se Solidões, e vai ser lançado breve aí. Tem, a gente pode saber uma data, assim? Tem previsão de lançamento? Não tenho previsão, mas esse ano ainda ele vai enrolar algumas cidades. Ah, ótimo. Bom, além de estar se dedicando ao longa, né? Você também se dedica ao projeto Canção Lua, com clipes inéditos, que você atualiza no YouTube duas vezes na semana. Como que é isso dessa experiência, Oswaldo? Muito boa. Toda segunda e quinta eu lanço uma música, às vezes música que fiz há muito tempo, às vezes músicas inéditas, exatamente como a Compus, quer dizer, sem arranjo, só aquele violão mesmo, e uma coisa muito simples. E, como o projeto diz, Canção Lua, ela é completamente sem adorno, sem adereço, sem vestir a canção, como ela foi mesmo, com aquela emoção, gravando de primeira, pra não ter aquele, nada plastificado, aquela coisa orgânica mesmo. Tá sendo um projeto muito legal. Toda segunda e quinta no nosso canal do YouTube, vem um vídeo inédito. Ah, fica a dica pra todo mundo assistir, então. Oswaldo, muito obrigada pela entrevista, pela participação no Plano Aberto. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu. Valeu.